O que é isso? Ricardo é cria da periferia Ricardo é cria Ricardo é cria Ricardo é cria da periferia Ricardo é cria da periferia Olha o 15 aí, Zé! Olha o 15 aí, gente! Ricardo Conhece São Paulo com a palma da mão Tem a cara da cidade Tem coragem e coração A gente não pode errar Minha cidade é gigante Vibrante e não pode parar Ricardo é caminho seguro É presente e é futuro Faz São Paulo funcionar Então deixa Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Deixa, deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Não pode parar É 15 e é Ricardo fez Ricardo faz E vai fazer muito mais Ricardo é 15 É presente e é futuro Junto com o Francisco É um caminho seguro Pode entrar Está tudo arrumado Foi até difícil imaginar Que um dia eu ia falar Bem-vindo ao meu lar sagrado Quem tem fé nunca desiste Depois da tempestade e a bonança Tem alguém que olha por nós São Paulo é uma só voz Quem tem fé sempre alcança Nunca deixei de acreditar Hoje eu tenho o meu lar Nunca deixei Nunca deixei de acreditar Hoje eu tenho o meu lar Juntos, Prefeitura e Governo do Estado Estão fazendo mais de 70 mil unidades Na cidade de São Paulo Nunca ninguém fez isso Então pra quem tá no movimento de moradia Aqui vai ter moradia de verdade Nunca deixei de acreditar Hoje eu tenho o meu lar E nessa hora Que ser prefeito de São Paulo Vale a pena Pra cuidar de gente Hoje eu tenho o meu lar E pode falar Tô colado com o Pise Tô colado com o Ricardo Diz aí, minha amiga Tô colado com o Ricardo Tô colado com o Pise Você tá com 15? Sim Olha ali, olha ali Manda um recadinho aqui, meu prefeito Nos dá mais ânimo Pra continuar trabalhando ainda mais A comunidade torta Está em torta com o nome Uou! Ricardo a cria da periferia Ricardo a cria da periferia Criado no Parque Santo Antônio E no socorro Desde cedo ele aprendeu a virar o jogo Sem migué, sem motreta, sem atalho Ricardo é assim, nunca foi sorte Sempre foi trabalho Na periferia ele virou empreendedor Pensa que saiu de lá? Ah-ah Sempre voltou Porque cria que é cria Sempre ajuda os seus Levanta os braços Diz aí A periferia a vencer Ricardo é cria da periferia Domingão agora temos a tarifa zero Fica mais fácil da mamãe Encontre a sua filha Então você pode avisar Pra chamar todo mundo Pode colar E domingo vai ter um almoço Com minha família Com o prefeito vamos ter mais esperança Que no final vai ter creche pra todas as crianças E com a mamboia pode ficar no sossego Que também vai ter muita oportunidade de emprego Eu falo do Ricardo Pois a verdade sobressaiu Porque ele prometeu E depois cumpriu Eu tenho orgulho de ter minhas oportunidades E mais orgulho ainda de morar nessa cidade Só por essa tamo junto pra tudo continuar Vem comigo, vem com 15 pra São Paulo não parar Só por essa tamo junto pra tudo continuar Vem comigo, vem com 15 pra São Paulo não parar A zona norte é 15 A zona sul é 15 A zona leste é 15 A zona oeste é 15 O centro todo é 15 A cidade inteira é 15 Todo mundo é 15 Porque Ricardo é 15 Asfalto novo é 15 Baixa sul é 15 Acolhimento é 15 Moradia é 15 Tarifa zero é 15 Creche 100% é 15 O caminho seguro é Ricardo Nunes Vote 15 E confirma Todo mundo é 15 Porque Ricardo é 15 É 15 Todo mundo é 15 Porque Ricardo é 15 Ricardo É caminho seguro É presente e é futuro Faz São Paulo funcionar Então deixa Deixa, deixa o Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa o Ricardo lá Deixa o cara lá Deixa o cara trabalhar Deixa o cara trabalhar Deixa, deixa o Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 É 15 É 15 15 na cabeça Deixa, deixa, deixa o Ricardo lá Vai Ricardo, meu prefeito É 15 Aqui é Ricardo, aqui é 15 É 15 Ele tá cuidando da gente O cargo é 15 Tamo junto E nessa hora Que ser prefeito de São Paulo Vale a pena É 15 Minha São Paulo funciona Dá orgulho de saber Meu prefeito joga duro E trabalha pra valer É um caminho seguro Embalou, tá embalado Já ganhou primeiro turno Tamo junto com Ricardo Ganhou primeiro turno Tô colado com o Ricardo Ganhou primeiro turno Tô colado com o Ricardo Ganhou primeiro turno Tô colado com o Ricardo Tô colado com o 15, tô colado com o Ricardo Na parte em Pará é 15 São Paulo é 15, é trabalho direito São Paulo é 15, é Ricardo Prefeito São Paulo é luta, é trabalho, aqui é meu futuro É ordem e equilíbrio, eu vou no caminho seguro A gente quer experiência, quer boa gestão A gente não aceita paderno e confusão São Paulo é 15, é trabalho direito São Paulo é 15, é Ricardo Prefeito São Paulo é 15, é trabalho direito São Paulo é 15, São Paulo é 15 Não vem pra ninguém, já não tem mais jeito Aqui em casa, aqui no bairro, aqui na rua Todo mundo vota 15, é Ricardo Prefeito Não vem pra ninguém, já não tem mais jeito Aqui em casa, aqui no bairro, aqui na rua São Paulo, eu sou o futuro Eu sou o São Paulo Traçou trabalho Eu sou a dignidade, sou o caminho seguro Eu sou o São Paulo 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 Obrigado.